Fala pessoal, tudo bem com vocês? Temos mais um vídeo aqui nesse vídeo da instância onde vocês podem desativar o seu Google Play Protect aqui no seu Galaxy S21 Fé Pra fazer esse processo, primeiramente você entra aqui no seu Google, tá? Acessando o seu Google, você vem até o seu perfil Acessando o seu perfil, você vai vir aqui em Play Protect, certo? E pra você tá desativando ele, é um processo bem simples Primeiramente, você vai vir e vai clicar nessa engrenagem na parte de cima Clicando nessa engrenagem, você vai vir aqui em verificar apps com Play Protect E vai desativar essa função, tá? Ó, Play Protect pode verificar esse dispositivo e alertar você sobre apps prejudiciais Você vai clicar uma vez e vai desativar Dessa forma, desativando essa função O Play Protect não vai tá mais verificando os apps do seu aparelho Dessa forma ele vai tá sendo desativado Ele vai continuar verificando os apps da Play Store Mas não vai poder verificar os apps do seu dispositivo Então, dessa forma você faz o processo Pra tá desativando ele, tá bom? Então é isso, eu tinha esse vídeo por aqui Até a próxima, valeu e tchau pessoal Fui!